Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo parzinho de brinco, gente, feito com pérolas da número 4 e miçangas. Olha o acabamento, que perfeição que ficou embaixo, que a gente fez aí com as miçangas, tá? Então ficou assim um luxo, um arraso super delicado, tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, tá? Antes de dar início a esse vídeo, eu quero convidar você que sonha em viver do seu próprio negócio no ramo das bijuterias. Eu tenho um curso perfeito onde vai estar te capacitando nesse mercado, tá? É um curso completo do início ao fim, desde como está, criando as suas peças e até mesmo onde vender e como vender, tá? E no final ainda você sai com um certificado como um profissional nesse mercado. Então aproveita, garanta logo a sua vaga, vou estar deixando o link aí na descrição, então corram lá e aproveite, certo? Então é isso, gente, se vocês gostarem, como sempre, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal, certo? E se você ainda não me segue nas redes sociais, também vou estar deixando os links aí na descrição, porque lá eu dou muitas dicas bem legais aí pra vocês e mostro também um pouquinho aí do meu dia a dia. Então sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje dessas lindas gracinhas. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo esse lindo parzinho de brinco vai ser de miçanguinhas da número 2 milímetros, tá? Vou usar nessa cor branquinha, mas vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem. Quanto mais menor for a miçanga, é melhor ainda, tá bom? Vou precisar também de pérolas da número 4, também na cor branquinha. Vou precisar também de duas bases para brinco, vou usar essa daqui, tá, ó. Ela só tem essa parte aqui da frente onde a gente vai encaixar depois no nosso brinquinho. Como eu já fiz uma na frente pra adiantar o processo, porque é sempre o mesmo, então deixei essa outra aqui pra fazer aqui junto com vocês. E detalhe, gente, tem que ser desse tipo de base de brinco aqui pra dar certo, tá bom? Vou precisar também, para estar me auxiliando, uma agulha bem fininha. Como a gente também vai tá trabalhando com as miçangas, então eu preciso de uma agulha fina pra que passe por entre a aberturinha das miçanguinhas, certo? Vou precisar de uma tesoura com ponta pra estar me auxiliando. Vou precisar também de fio de nylon, vou usar essa numeração 025, tá? Ele é bem fininho, vou usar 025 porque, igual eu falei, a gente vai trabalhar com as miçangas e quanto mais grosso o fio, mais ruim, mais difícil que fica da gente passar por entre as miçangas, certo? Então vou precisar de dois pedaços de fio de nylon com aproximadamente 60 centímetros cada pedaço, certo? Então são esses os materiais, eu vou estar deixando aí na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá bom? E pra iniciar eu já vou cortar aqui meu pedaço de fio de nylon com aproximadamente 60 centímetros. Ó, gente, então eu peguei aqui meu pedaço de fio de nylon e já passei por entre a minha agulha, se não passar com facilidade é só dar uma mordidinha aqui na ponta, certo? E agora pra iniciar, eu vou iniciar, vou trabalhar primeiramente com as pérolas da número 4, tá? Então eu vou iniciar dessa forma, eu vou colocar no meu fio, na minha agulha, seis pérolas da número 4. Ó, gente, então eu coloquei as seis pérolas da 4, eu vou levar até o final do meu fio, até a outra ponta, porque nessa outra ponta aqui a gente só vai amarrar. De que forma? Então eu vou dar aqui meu primeiro nozinho, simples mesmo, tá? E aqui eu já vou dar o segundo nozinho. Nesse segundo nozinho eu já aperto bem. Ó, gente, deu uma enroscadinha, baixei um pouquinho mais a câmera pra ficar mais fácil pra mim mostrar. Então eu apertei bem, ó, meu segundo nozinho e aqui pra mim finalizar eu já dou dois aqui de uma vez, tá? Então, ó, dou um, passo por dentro do mesmo elo e já dou dois, certo? E já vou apertar bem. Aqui eu gosto de apertar bem. Ó, aperto bem, bem, bem mesmo, tá? E ó, e vai ficar assim, ó, tipo uma florzinha, certo? Depois que eu fiz isso, ó, meu nozinho tá aqui, ó, do ladinho dessa 4, eu já vou esconder o meu nozinho. Ó, passo por dentro dessa 4, certo? Que tá do lado do meu nozinho, tá? Embaçando que é uma beleza. Ó, e já vou andando por entre as pérolas tudo de novo, tá? Então, aqui eu já tento esconder o meu nozinho, ó, dou uma puxadinha aqui, ó, de leve. E daí ela entra por dentro dessa 4. E vou continuar andando, dando mais uma volta por entre as pérolas só pra ficar, pra fortalecer esse começo aqui, tá? Pra ficar aí um bom acabamento e não arrebentar com facilidade. Até porque a gente tá trabalhando com um fio muito fino, tá bom? Então, ó, cheguei aqui por dentro dessa última pérola a 4. E aqui tinha ficado uma ponta, que a gente amarrou no início. Eu vou cortar essa pontinha pra não ficar estrovando, né, gente? Eu não gosto de ponta assim, que fica estrovando. Pronto, daí ficou assim, certo? E agora aqui a gente já vai colocar o nosso miolinho aqui do meio. Já vamos tampar essa parte aqui do meio. De que forma? Vou colocar mais uma pérola da número 4 novamente aí na minha agulha. Tá? Meu fio, ó, a gente vai trabalhar agora, ó, por dentro aqui dessas duas pérolas aqui do meio, tá? Meu fio está saindo por dentro dessa, a gente vai trabalhar com essas duas no meio. Então, ó, pode ver que desse lado direito está saindo meu fio. Lá na pérola da frente, eu vou entrar no mesmo lado, indo pra lá, ó. Certo, ó? E vou puxar. Eu vou puxar, ó, centraliza aqui a minha pérola 4, que está no meu fio. Ó, vou centralizar e virar desse lado pra ficar mais fácil. Centralizei aqui, certo? Agora, novamente, eu entro por dentro dessa 4 que eu coloquei, que é o miolo, ó. Entro de volta por dentro dessa 4 e já saio lá na frente. Gente, não reparem minha unha aqui, a minha unha que dá só Deus. E agora aqui, gente, ó, nessa outra pérola lá da frente, agora desse outro lado aqui, ó. Porque meu fio está, ó, desse lado, tá? E agora eu volto desse outro lado aqui, certo? Pronto, agora, ó, tipo assim, ficou uma florzinha, ó, tá vendo? Bonitinha? Ficou assim, uma florzinha. Agora aqui, gente, eu vou preencher, ó, vou colocar pérolas número 4 por dentro de toda essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, ó, meu fio está saindo aqui, ó, no meio dessas duas 4, já coloco uma 4, ó, coloco aqui uma 4 na minha agulha e já entro na próxima 4 lá da frente. Está saindo aqui, nessa aqui da frente eu já entro, ó, tem um nozinho aqui, temos que respeitar e sair aqui do ladinho que tá o nó, tá bom? Já entrei aqui e vou puxar. Aí ela vai ficando assim, ó, tá? Aqui, novamente, eu vou colocar mais uma 4 e fazer o mesmo processo. Eu vou preencher toda essa lateral, coloquei uma 4, já entro na próxima da minha frente, tá? Ó, está saindo aqui, ó, desse lado aqui, ó, ó, desse lado aqui e nessa próxima da frente eu só entro e vou puxar. Mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Uma 4, certo? E já entro na próxima aqui da minha frente. Tá? Aqui de novo. Uma 4. E já entro na próxima lá da frente, ó. Vai ficando assim. Aqui de novo. Até terminar, tá? Uma 4. E entro por dentro dessa daqui da frente. E por último, mais uma vez. Deu no total 6 vezes eu fiz isso, tá? Uma 4 e já entro por dentro dessa próxima da minha frente. Ó. E já finalizei, então, essa parte, certo? Agora pode ver, ela vai ficar assim, com essas pontinhas. Agora vocês podem ver que o meu fio, ó, está saindo por dentro dessa 4 aqui, ó. Dessa de baixo aqui. Então, ó. Onde está saindo meu fio, eu vou subir já por dentro dessa aqui, ó, da ponta, tá? Essa aqui lá da ponta, eu só estou entrando com a minha agulha. Por que que eu preciso sair aqui nessa aqui da ponta? Porque agora a gente vai preencher esses espaços aqui, ó. Tá? Que ficou nas minhas laterais, tá vendo? Todos esses espaços. Então, de que forma? Eu vou colocar mais uma número 4 na minha agulha. De novo. Meu fio está saindo por dentro dessa 4 aqui da ponta. Eu vou entrar com meu fio por dentro dessa outra lá da ponta também. Lá do outro lado, tá? Ó. Não sei por que está desfocando. Tá vendo, ó? Está saindo desse lado e lá na outra da ponta eu entro novamente. E vou... Opa. E vou puxar. Ó. Puxei, ó. E vai ficando assim, ó. Todo preenchido. Aqui, novamente, o mesmo processo. Uma 4. E vou preencher essa próxima aqui. Entro lá na minha frente. Lá do ladinho, tá? E vou preencher esse outro lado aqui também, ó. Aqui, de novo. Uma 4. E entro na próxima lá da frente. É muito fácil de fazer esse brinco, gente. Ó. E entro na próxima lá da frente, igual eu falei. E vou puxando, né? Vou puxando, acertando, pra ficar tudo bem encaixadinho, ó. Tá vendo? Aqui, de novo. Gente, eu não tô pausando o vídeo. Eu tô fazendo diretão. Mais uma 4. Que eu achei tão fácil e rápido de fazer. Que eu não vou nem adiantar o vídeo. Já vou fazer aqui tudo junto com vocês. E mais uma. Já entro na próxima lá da frente. Vou puxar. Certo? Sempre puxando bem. E aqui, por último. Pego mais uma 4. E já vou entrar por dentro da próxima lá da minha frente. Que é essa última aqui, ó. Tá? Que é essa última aqui do lado. Tá bom? E aqui, ó. Puxo, ajeito. Deixo tudo bem ajeitadinho. Tá, ó. Então, ela ficou assim. Já deu a forma aí para o nosso brinco. Tá? Nossa trama. Certo? E aqui, o que que eu vou fazer, gente? Eu preciso descer com a minha agulha. Pra mim sair... Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Ó. Eu preciso... Meu fio está saindo por dentro dessa 4. Eu preciso entrar, ó. Por dentro dessa segunda carreira aqui. Tá? Então, de que forma que eu vou fazer isso? Só descer outro lado mesmo. Eu já vou entrar aqui, ó. Entrar qualquer lado. Aí, vocês já entram. Ó. Tá vendo? Tá saindo aqui. Eu só vou descer, ó. Por dentro dessa daqui, ó. Da minha segunda carreira, ó. Só pra vocês entenderem. Eu desço lá na minha segunda carreirinha aí da minha florzinha. Certo? Puxo bem o meu fio. E agora, pra ficar mais fácil, eu vou jogar a minha agulha lá pra trás. Sem entrar por dentro de pérola nenhuma. Eu quero que essa parte de trás aqui, ó. Ó. Seja a parte de trás do nosso brinco. Aqui é a parte da frente. Então, aqui é a parte de trás. Por quê? Porque a pérola aqui tá mais levantadinha desse lado. Esse miolinho do meio. Então, por isso que eu vou deixar aqui como a parte de trás. Agora, aqui, gente, a gente vai trabalhar com as miçangas, certo? Pode ver, ó. Meu fio está saindo por dentro dessa segunda carreirinha, ó. Dessa aqui. Dessa florzinha aqui, ó. Tá? Dessa segunda carreirinha aqui. Porque aqui é o miolo. E aqui já é a segunda carreirinha, certo? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar as miçanguinhas agora. Da número... Ó, a gente tinha pausado o meu vídeo aqui, mas voltei. Enfim. Então, agora a gente vai trabalhar com as miçanguinhas. Então, eu coloquei aqui na minha agulha cinco miçanguinhas, tá? Da número dois, certo? E agora, ó. Meu fio está saindo por dentro dessa quatro aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem, ó. Meu fio está saindo por dentro dessa segunda carreira aqui, ó. Por dentro dessa quatro, tá? Ó. Segunda carreira aqui. Eu vou voltar por trás de onde o meu fio está saindo. Só tô voltando por trás. Não tem segredo. Aqui tem um nozinho, gente. Tem que tomar muito cuidado com esse nozinho. Por isso que eu falo que é bom trabalhar sempre com agulha mais fininha pra não ter perigo, tá vendo? Que depois fica mais ruim da gente passar. Tá, ó. Volto por trás de onde o meu fio está saindo. Certo? Ó. E daí, eu vou puxar aqui a minha agulha. E quando eu puxar, ó, ela vai ficar assim, ó. Toda preenchida, tá? Vai ficar assim, arrebitadinha, ó. Tá vendo? Toda preenchida. Agora, eu vou andar à frente por dentro de duas pérolas da número quatro. Tá? Então, aqui eu só vou andar. De que forma, ó? Andei por dentro de uma. Tá? E vou entrar por dentro de mais uma. Que é essa daqui que a gente vai fazer o próximo contorno, tá? Então, o contorno vai ser sempre pulando uma pérola. Aqui, novamente, ó. Meu fio. Ó. Vou pular essa aqui que tá do lado desse contorno aqui que eu fiz. Certo? Ó. Vou pular essa daqui. E vou fazer nessa próxima aqui. Colocando cinco miçanguinhas, novamente, no meu fio. Ó. Coloquei mais cinco miçanguinhas. Número dois. Meu fio está saindo por dentro dessa quatro. Tá? Por dentro dessa quatro. E eu volto por trás, novamente. Da onde meu fio está saindo. E vou puxar, fazendo, então, meu segundo contorno. Tá? E vai ficando assim, ó. Ó. Tá vendo? De lado, dá pra ver melhor. Agora, aqui à frente, novamente, vou andar por dentro de duas, tá? De duas pérolas quatro. Só estou andando. Andei por dentro de uma. E entrei aqui por dentro dessa outra. Onde eu vou fazer, novamente, meu terceiro contorno. No caso, vai ser três contorninhos, tá? E vou colocar, novamente, no meu fio cinco miçanguinhas. Ó. Coloquei mais cinco. Cinco, 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 miçanguinhas. Certo? Meu fio está saindo por dentro dessa quatro. E essa mesma que está saindo meu fio, eu volto por trás com a minha agulha. E vou puxar, então, finalizando o meu terceiro contorno. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Três contorninhos, tá? Sempre pulando uma pérola pra fazer esses três contornos. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, porque tá batendo um clarão aqui. Ó. Tá vendo? E agora aqui, gente, vai trabalhar em cima desses contornos que a gente acabou de fazer. De que forma? Eu já vou entrar com a minha agulha. Ó. Daqui da onde está saindo o meu fio. Tá vendo? Por dentro dessa quatro. Aqui, ó. Por dentro dessa quatro. Onde tá esse contorno aqui? Eu vou entrar subindo com a minha agulha por dentro de três miçanguinhas, tá? Então, aqui eu só vou subir com a minha agulha, ó. Subindo com a minha agulha, ó. Por dentro de três miçanguinhas, certo? Porque a gente vai trabalhar com essa miçanguinha do meio. Agora, o meu fio, pode ver, ó. Que está saindo por dentro dessa daqui, ó. Dessa terceira miçanguinha. Vou colocar uma miçanguinha novamente da número dois no meu fio. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas vai ficar. Ó. Coloquei uma somente miçanguinha no meu fio. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Lá na frente, ó. Lá nesse segundo contorno, lá da frente, lá do lado. Tá? Esse daqui. Eu vou entrar com a minha agulha por dentro dessa do meio aqui, ó. Tá? Ó. Dessa aqui do meinho aqui, ó. Certo? Ó. Só pra vocês entenderem. Dessa do meinho aqui. Ó. E vou puxar. Puxar. É porque é tudo branco, gente. Mesmo com o fundo preto, não dá pra ver direito. Porque tá tudo branco aqui, tá vendo, ó. E agora aqui, novamente, vou colocar mais uma miçanguinha. E vou entrar no próximo contorno lá da frente, lá na pontinha. Ó. Mais uma miçanguinha. E vou repetir aqui o mesmo processo, tá? Esse outro contorno aqui, ó. Esse daqui da frente. Eu entro por dentro dessa miçanga aqui do meio, tá? Ó, essa aqui lá do topo, ó. Ó, tá vendo? E vou puxar. E por último aqui de novo. Mais uma miçanguinha na minha agulha. Tá? Mais uma miçanguinha. E agora, por último, eu vou entrar, ó. Por dentro desse outro contorno aqui, ó. Esse último aqui, ó. Tá vendo, ó. Estou aqui. E lá do meu ladinho, ó. Eu entro por dentro novamente, ó. Até onde está saindo meu fio lá na frente. Ó. Ó, tá vendo? Enfim, né. Eu tô preenchendo só essas da pontinha aqui, tá? Tá aqui nas miçanguinhas. Ó, tá vendo? Eu só tô preenchendo. Por quê? Porque essa parte aqui a gente vai fechar junto com o brinco lá dentro. Ó, ela vai ficar assim. Tá, ó. Aqui eu abro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri aqui, ó. Aí ficou esse contorno aqui, que tá difícil de mostrar. Tá difícil de mostrar, ó. Tá vendo? E aí, aqui, ó. Eu puxo, porque eu vou fechar agora o meu brinco lá dentro. Então, vou pegar agora a minha base para brinco. Não precisa colar. Não tem necessidade, porque ela vai ficar bem firme aqui dentro, ó. Então, peguei aqui minha base para brinco. E essa parte aqui, ó. Eu vou só encaixar lá dentro, tá? Da onde eu falei pra vocês. Ó. Arruma, ajeito. E aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Porque eu ajeitei lá dentro. Eu venho aqui, ó. E faço isso daqui, ó. Tá? Vou fechar essa base lá dentro. Agora, eu vou contornar tudo novamente. Só com a minha... Com o meu fio, sem colocar miçanga nenhuma. Então, ó. Só vou andar mesmo, ó. Tá vendo? Por dentro dessas últimas aqui. Miçanguinha aqui. Da onde está saindo o meu fio. Tá? Então, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu só tô andando mesmo. Não tem segredo. Que agora, a gente vai achar um lugar também pra arrematar. Então, depois que eu dei a minha segunda volta com o fio. Eu vou achar um lugar entre as pérolas quatro. Pra mim poder já dar o meu nozinho, tá bom? Então, ó. Entrei aqui por último. Ó. Contornei toda essa parte em volta da minha base de brinco. Agora, aqui, eu vou puxar bem. Aqui, eu já ajeito, gente. Antes de puxar e apertar, eu já ajeito pra ver se não vai ficar torto. Ó. Dou uma puxadinha aqui. E aqui, eu vou achar um lugar agora pra mim poder arrematar. Então, eu já vou entrar por dentro dessa daqui do lado, ó. Essa miçanguinha aqui. Vou sair nessa lateral aqui por dentro dessa quatro. Tá? Ó. Vou achar aqui um lugar agora. Por dentro aqui dessa quatro. Pra mim poder arrematar. É bem tranquilo, gente. Ó. E eu tô querendo trazer o anel também. Ó. Já vou entrar por dentro dessa lateral aqui, ó. Essa última quatro aqui. Pra mim poder arrematar. Então, eu vou trazer o modelinho do anel também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. O anel vai ficar bem legal. E aqui do lado dessa quatro, da minha lateral, já vou dar um nozinho. Certo? Já dou o segundo nozinho. E já aqui, já vou dar dois de uma vez. Tá? Dei um. E dei... Opa. Escapou. Dei um. E vou dar mais dois. Então, dei dois. Entro por dentro dessa quatro. E aqui eu já arremato, tá? Se vocês quiserem andar novamente por dentro de mais... Vou entrar por dentro de mais uma só pra garantir. E vou dar mais um. Mais um nozinho, tá, gente? Mais dois aqui de uma vez e já finalizo. Ó. Já entra aqui por dentro dessa quatro, ó. Pra esconder. Esconder o nozinho. Do ladinho aqui, pra esconder o nozinho. E agora eu corto o excesso de linha aqui pra gente já finalizar, tá bom? E é isso, gente! Olha isso, que perfeição que ficou. Deixa eu mostrar os detalhes, o acabamento, que isso é muito importante. Olha que bonitinho que ficou. Que perfeição. Olha atrás com o acabamento, ó. Feito aí com as miçangas. Ficou perfeito, olha isso. Perfeito mesmo, ó. Não sai. A base nossa tá bem presa aqui. Não sai. Tá, ó. Olha que bonitinho que ficou. Tá? Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. O passo a passo aí de hoje. Não tem no canal aqui nenhum brinquinho assim, pequenininho. Então, por isso que eu resolvi trazer esse passo a passo aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!